Dois Anos de Almasculina, por Cristina Montenegro, nossa convidada da Live 1. Parabéns, mais uma vez, pelo teu trabalho cada vez mais precioso. Nós que trabalhamos com as masculinidades, precisamos de ilhas de ação, atuação e debate eterno sobre as questões de gênero que a gente prefere observar a partir das masculinidades porque a gente sabe que o prejuízo das masculinidades também existe e talvez seja prioritário o prejuízo às masculinidades que as sequelas desse prejuízo desabem em cima das demais categorias de gênero. Como a gente sabe também, até pouquíssimo tempo atrás, era a questão menos debatida entre as categorias de gênero, menos falada e que recebia menos atuações. Então, o teu trabalho está mais precioso do que nunca. Se repare que eu já cansei de falar disso, que talvez uma das expressões do envenenamento pelo caldo cultural, patriarcalista, patrimonialista, foi no nazismo, que inclusive mostrava isso na sua estilística, porque ele buscava uma pretensa impecabilidade nos uniformes dos SS. Quer dizer, quanto mais truculento, mais uma exibição de perfeccionismo fake, de impecabilidade fake. É o império do fake. E a gente agora está aqui no Brasil, recebendo visitinhas dos neonazistas. Olha que coisa linda! Neonazistas sendo recebidos com sorrisinhos e beijocas. Quer dizer, a gente está num risco inacreditável. Quanto maior esse risco ganha espaço, maior a necessidade de trabalhos como o teu estarem atuantes. Vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente. Nós vamos resistir bravamente. Estamos juntos, hein? Parabéns, divirta-se, celebre. E vamos em frente com o trabalho, que esse trabalho é primordial.